Olá alunos, professor Beto, História da Arte, vestibulando hoje, universitário amanhã, falar um pouquinho sobre um período da história, baixa idade média, final da idade média, séculos 11, 12, 13, 14, 15, um mundo pós-cruzadas, uma quantidade muito grande de transformações, renascimento comercial, renascimento urbano, abrindo caminho para renascimento cultural, é nesse mundo que a gente pensa na desmontagem do feudalismo e a consolidação da burguesia, que é a camada emergente nesse mundo. No plano filosófico, a gente começa a abandonar aquele mundo da patrística, São Augustinho, e entrar no mundo da escolástica, São Tomás de Aquino. É o mundo das universidades, é o mundo das rotas, das feiras, da formação dos burgos. E no plano arquitetônico, a chegada do gótico. Não que o românico deixe de ser praticado, a gente tem igrejas no estilo românico construídas até hoje, mas o gótico começa a partir desse período. Uma igreja de um porte maior, para receber um número maior de fiéis. Esses fiéis, muitos deles ligados às grandes peregrinações, resultaram das cruzadas, com as relíquias sagradas colocadas dentro das igrejas. Então, é um mundo onde os vitrais são determinantes, o vitral tem uma função pedagógica, É no vitral que você vê as imagens que o padre, está certo, se refere nas suas homilias, lembrando que ninguém sabe ler, ninguém sabe escrever. Então, a imagem é a palavra, e o vitral tem essa função. E lembrar que o vitral só se manifesta na parte interna, então é preciso de sol. Aquele mundo onde você tem torres, pontiagudas, não mais as torres retas, como era no mundo da arquitetura românica. Uma igreja que tem que ter várias entradas, porque chegam vários fiéis ao mesmo tempo. É nesse mundo do gótico que a gente encaixa no Atredame, alvo de um incêndio, está certo, no primeiro semestre. A igreja ficou na mídia, o estilo ficou na mídia, e o período também ficou na mídia. Então, fica um pouquinho atento a esse período, matéria dada durante o ano, está certo? Com certeza, o nosso aluno tem condições de surfar em qualquer uma dessas ondas do final da Idade Média. Um abraço para vocês, boa prova, e contem com a gente lá na porta do vestibular. Música 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 Música